Fala, galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Ultimato. Eu não vi de hoje, minha gente. Estamos aqui para mais um dia de Minecraft Ultimato. E por sinal, eu fiquei, tipo, um pouquinho sumido. Fiquei três dias sumido, eu já explico pra vocês. Mas antes, gostaria de falar que a gente recebeu muito presente. Tem muita coisa pra fazer aqui no Ultimato. Então, hoje vai ser um dia corrido, mas eu acho que vai ser um dia legal. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir pra todo mundo. Deixa o gostei aí no vídeo. O último vídeo pegou 20 mil gosteis. É muito, muito obrigado, de verdade. E ele pegou 100 mil visualizações. Caraca, faz tempo que o canal não pega tanta view. Muito obrigado, de verdade, significa muito. Eu fiquei sumido uns dois, três dias, então eu já me explico sobre isso. Mas antes, eu queria falar uma coisa. Se você não é inscrito e quiser dar oportunidade pra mim, clica se inscrever aqui embaixo. E se você não gostar, você pode se inscrever depois. Mas dá atenção pra mim, vai ser muito legal. Aliás, muito obrigado a todo mundo que vem assistindo Minecraft Ultimato no canal e vem gostando. Muito obrigado a todo mundo que comenta e deixa o gostei no vídeo. Significa mais do que muito pra mim. Se vocês quiserem, eu gostaria de pedir uma meta mais baixa, mas ainda é muito, que é décimo gostei. Eu não sei, é uma meta só simbólica, só pra... Não sei, só pra você estar aqui comigo, sabe? Vai ser bem legal pra mim. Agora, rapidinho, eu vou explicar o motivo de eu estar sumido. Daí, quem não quiser saber, se eu quiser ir pro vídeo, aqui embaixo, naquela barrinha que tá rodando o vídeo, vai ter uma marcaçãozinha pra você pular. Dá um olho, senão eu só pulo uns 20 segundinhos do vídeo, beleza? Tá bom, gente, é o seguinte. Nesse mês, eu postei coisa de 30 vídeos em apenas 20 dias. Eu nunca fiz isso na história do canal, eu nunca cheguei a postar 30 vídeos em um mês. Eu nunca cheguei a postar um vídeo por dia. E, bom, chegou uma hora que eu tava ficando louco, eu tava ficando muito cansado e eu não tava aguentando. Eu sei que, tipo, é bom trabalho, eu devia aguentar, mas eu fui fraco. Eu não tava aguentando, daí eu tirei dois dias pra descansar. Acontece que minha cabeça tava tão cheia que eu não tava conseguindo ter ideia, eu nem conseguindo dormir direito. Então, tipo, eu achei que ia ser o mais saudável eu descansar, até porque aí eu ia conseguir fazer uns vídeos bons. Por causa que eu, sinceramente, eu não ia me sentir bem de só entrar no servidor só pra gravar e fazer um vídeo de qualquer jeito. Eu não acho que isso é o certo e não acho que é o que eu devia fazer. Pelo menos pra mim, eu tenho a graça de Deus na minha vida de poder trabalhar com uma coisa que eu gosto. Então, eu acho que seria errado eu não aproveitar isso direito fazendo uma coisa de qualquer jeito só porque eu preciso fazer. Então, eu quero manter esse negócio que eu faço com vocês desde o começo, que é só gravar o que eu achar legal e quando eu me sentir bem. Eu não quero forçar a barra e eu quero sempre entregar um conteúdo que, tipo, seja eu. Seja uma coisa minha e que eu esteja passando o que eu tô sentindo pra vocês. Não alguma coisa que eu ache só que vai dar dinheiro ou algo do tipo visualização, tá bom? Então, bom, pra quem queria saber ou se preocupa, que eu... Não sei se você não se preocupa comigo, mas caso a gente se preocupe ou queira saber o motivo de eu tentar dar uma subidinha esses dois, três dias, é por isso, tá bom? Enfim, bola pra cima e vamos continuar com o vídeo que vai ser legal hoje. Mas então, família, é o seguinte aqui, ó, antes de começar qualquer coisa, eu tô cheio dos presentes, mano. Tenho aqui um presente do Gui, vamos ver o que ele mandou. Ou melhor, logo um pack de bloco de diamante, mano, esses cinco milhões de MCs, Stonks, Stonks. Pra quem não entendeu por que ele tá com tanto MC, tipo, dois bilhãozinho, passa o último vídeo aí que vocês vão entender melhor, beleza? E, na real, eu acho que não acabou os presentes, eu acho que lá na minha casa da Vila Stonks tem mais coisa, quer ver? Eu acho que o Gui não sabe o que é minha casa, acho que ele deixou dois presentes, é, ele deixou dois presentes igual pra mim. Menos mal, né, não vou reclamar. Muito obrigado, Gui, tamo junto pelos dois presentes, mano. E também, vindo aqui na minha casa, eu vi que tinha um baú, mas no último vídeo eu acabei não olhando, que é um convite do Rimaro. Vamos dar, vamos dar um bisu aqui, gente. Olá, tudo bom? É, vocês estão comendo para a inauguração do Parque Rancho Pamiruta. Gostaríamos muito sua presença conosco e também não esqueça de levar uma lembrancinha do nosso parque. As coordenadas não precisa que eu já sei, já tô informado. Vamos dar uma olhadinha lá no rancho, porque eu tô ligado que o Rancho Pamiruta vai me ajudar numa coisinha que eu preciso pro vídeo de hoje. Então vai ser uma boa ir lá. Beleza, chegamos aqui no Parque do Dinossauro e ó, que bagulho. Tá bom? Eu não sei se exatamente aqui é a entrada, eu acho que aqui é a entrada, né? Estacione esse trem aí, fi. Ah, eu não tenho carro. O que eu vou estacionar? Eu ia estacionar o meu dragão, mas eu acho que eu vou levar ele comigo. Ah, e pra quem não sabe, o nosso dragão se chama Pina. Pra quem não sabe, Pina é o nome do dragão branco do Sword Art Online, que é o meu anime favorito. E significa abacaxi e Pina, então o nome vai ser Pina. Fiquei igualzinho, né Pina? Tá bom, aqui eu acho que é a lojinha de lembrancinha, deixa eu dar um bisu. É, vamos aqui no final, vamos dar uma olhada em tudo que tem aqui no Parque do Dinossauro, depois a gente faz duas coisas aqui. Caraca, maior barueira aqui, gente. O que é isso aqui? Pega sua pipoca grátis. Ô, eu quero uma pipoquinha de graça, hein? Ó, uma pipoquinha grátis, bom. Você não come, né Pina? Você não come, né? O que que tem aqui? Dá pra entrar, será? Olha! Olha aquele dinossauro que legal, mano. Eu não sei se pode entrar não, gente, eu não sei se pode entrar não, mas vamos indo aqui aos poucos. Será que tem outro dinossauro aqui? Ah, eu tô louco, eu vou entrar. Ih, aqui não tem? Vamos sair, vamos sair. Vai que é um dinossauro que fica invisível. Eita! Gente, tem um galimimus aqui sorto. Oi? Ele ataca? Ele é um Brachiosauros. Ai, gente, que fofo. Tô pipoca. Caraca, que diferente, né? Aqui não tem nada? Gente, eu acho que tem uns dinossauros que é invisível, eu não tô ligado. Ô, eles são de férias com a família, né, Natal, né, se parou pra pensar. Tá bom, eu acho que a gente já viu tudo aqui, então vamos vir na loja de brinde, vamos pegar alguma coisa. Peraí, tem mini dinossauro aqui, tem osso de dinossauro, banheiro masculino, banheiro feminino. Não, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Leve seu brinde do parque. Eita, que legal, eu ganhei um velocirápido, eu ganhei um velocirápido, eu vou guardar ele em casa. Eu acho que vim aqui foi uma ideia boa, eu pude ter uma noção do que eu queria. Bom, pra quem não tá ligado, hoje vai ser um vídeo dando um presente pro meu melhor amigo. E, bom, eu tava muito em dúvida entre dar um dragão e um dinossauro. E, por mais que seja muito legal os dinossauros, eu acho que vou dar um dragão, então vim aqui foi muito útil. Beleza, botamos um dinossaurinho aqui que o Rimara deu pra nós, que vai ficar bem bonito. Levando em conta o que eu pensei aqui, eu acho que o negócio é a gente pegar um dragãozinho pro delete. Vamos pra dimensão dos dragão e lá a gente vê se a gente consegue isso. Eu tava pensando em dar um dragão de fogo pra ele, porque eu e o Pupu já tem dragão de gelo, então um dragão de fogo pode ser legal. É diferente, né? Vamos dar uma olhada. Tá, tem um problema. Eu quero usar aquele portal da casa do Apu, mas aqui dentro tá cheio de fadinha que rouba os itens. Rápido, 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 rápido. Tá, não perdi nada. Pra quem não tá ligado, é aquelas fadinhas, é umas fadinhas que roubam nossos itens. Não sei o porquê, mas tem elas aqui. Acho que trollaram Apu. Enfim, agora o bagulho, eu acho que a gente vai dar uma nadinha por aqui e vai ver se a gente acha algum dragão de fogo. Mas tem que achar embaixo da terra, eu acho, né? Não sei, eu vou olhar algum em cima da terra e depois eu vejo debaixo da terra. Vamos ver se vai dar certo o nosso plano. Aliás, família, é o seguinte, eu tô pensando em mexer com alguns itens do Avaricha, tipo, não ficar full Avaricha. Fazer algumas coisas básicas, tipo, dar início ao Avaricha. E eu tava pensando em fazer isso em outra dimensão. Então comentem o que vocês acham de ir pra outra dimensão no próximo vídeo, pra depois começar a mexer com Avaricha. Eu acho que no final de dezembro já é uma época boa pra começar a mexer com alguns itens avançados do Modpack, porque todo mundo já tá muito avançado. Então acho que eu não vejo problema. Deem a opinião de vocês aí. Comenta aqui que é muito importante pra mim, beleza? E gente, ó, um ninho de dragão, será que tem dragão? Que dragão que é esse? Será que ele vai dropar ovo? Não, né? Se eu não me engano, os dragões que dropam ovo são apenas os dragões do estágio 5. Então, é, vai ter que, vai dar um trabalhinho, mas nós acha. Na real, deixa de ser burro só lá embaixo da terra. Vamos encher nosso inventário aqui de item e vamos sair cavando. Pronto, altura 25. Agora sai cavando pra frente, se não me engano. Só que seria uma boa eu ter um pet ocelote também, né? Deixa eu ver se tem algum pet ocelote aqui. Pronto, agora só sai cavando pra frente até o nosso minimapa que tá ali no canto a gente achar uma possível caverna e um dragão mulher estágio 5. E ó, já tem um aqui ó, se você olhar ali no mapa. Caraca, o tamanho do dragão. É um dragão estágio 5, muito bonito por sinal, porém ele é menino. F dragão. Gente, seguinte mano, achei um dragão aqui nível 5, mas digamos que ele é masculino, então F não vai dar pra usar ele. É o seguinte, sobre o mapa aqui, digamos que eu já andei um pouco. Eu andei tudo isso aqui sem parar. Tudo isso, tudo isso. E eu só acho dragão homem, eu não acho um dragão mulher pra conseguir poder ter o dragão. Bom, tá dando trabalho, então a única coisa que eu espero é que ele goste do presente, então nada mesmo que ele goste. Enfim, eu vou continuar aqui andando que eu percebi que vai demorar, então daqui a pouquinho eu volto, gente. Gente, seguinte, como você pode ver, tô andando um pouquinho ainda, quase nada, quase nada. Tive uma ideia, vou colocar o W no mouse 1 e o bater e destruir no mouse 2. Tá, até aí ok. Agora eu vou segurar os dois botões e vou dar F3 mais T. Calma, vocês vão entender. E agora eu solto. Na teoria, quando destravar, ele vai ficar andando e quebrando pra mim. Tá, eu esqueci que modpack demora 10 anos pra destravar. Foi, funcionou, funcionou. Caraca, GG. Deixa eu só ficar assim, só ficar assim, só ficar assim. God. Nossa, foi muito bom, foi muito bom, funcionou pra caramba. GG, agora é só esperar. Gente, seguinte, já andei mais de 12 mil blocos e eu vou lá e acho um homem estágio 4. Gente, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu tô andando muito. Olha isso daqui, olha isso daqui, gente. Eu não acho, eu não acho. Olha isso, olha isso. O bagulho nem carrega direito. Olha isso. Mano, nem o mapa tá querendo mais, nem o mapa tá querendo mais. Gente, passou muito tempo. Eu achei um dragão verde mulher estágio 4. Eu não tenho certeza se dropa ovo, mas bom. Dropa ovo, vem, por favor. Caraca, gente, seguinte, mano. Foi mais de uma hora pra conseguir, mano. Mas a gente finalmente conseguiu. Vamos pra casa, vamos preparar o presente direitinho, mano. Agora, o que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente tem que pegar um tizel. Será que a gente vai ter nosso sistema aqui do bolo? Bom, eu tenho um tizel aqui que tá quase quebrando, mas acho que já vai dar conta. Vamos ver. Eu queria um dragão vermelho pro deletinho, que é um dragão de fogo. Acho que ele vai gostar. Até porque a roupa dele é vermelha em si, né? E agora o negócio é ir lá na casinha dele. Bom, tamo aqui numa área limpa do deletinho Valley, né? Que o deletinho tá fazendo uma basezinha dele aqui. E tem uma área limpa. Então, vamos aproveitar ela e vamos pegar uns blocos aqui. Deixa eu ver. Eu tenho lã vermelha. Vamos pegar umas lã aqui, ó. Verde claro. Vamos tentar fazer um presente mais nas corzinhas do Natal. Vamos ver como que vai ficar. Pronto, gente. Tá aqui um presente simplão mesmo, grandão aqui. Só pra entregar o pacote mesmo, que é importante. Eu não quero que ele fique, ah, legal, ganhar um presente. Eu quero que ele olhe um presente e fique feliz. E eu acho que o bagulho é o seguinte, mano. Só do delet saber que o presente é meu, ele vai ficar feliz, mano. Porém, não sou bobo nem nada. Eu não vou botar o presente aqui dentro. Tem aqui o Feliz Natal, melhor amigo, traço L, mas eu vou esconder o presente. Eu vou colocar um baú aqui embaixo, colocar o ovo aqui no meio e pronto. Aqui já tá bom. Deixa eu ver se tá pegando aqui ainda ou se tá bugado. Tá pegando, tá pegando. Escrevi aqui no livro. O presentinho está debaixo do seu paternichest. Cuida bem, tá? Bem-vindo à família. Porque pra quem não tá ligado, eu e o Apu já tem um dragãozinho e o deletio não. Então só ele tava de fora. Então agora, agora ele vai ter o dragãozinho dele e vai ficar bom. Vocês vão ver. Então ele vai vir aqui com o que estão presente. Vai abrir. Vai ter um livro que vai mandar ele vir pra cá. Daí chegando aqui ele vai abrir o baú que na hora vai estar fechado. E vai ter o ovo de dragão. Daí ele, acho que tem que colocar na lava, mas ele vem na internet. Como que é o dragão? E daí ele vai ter um dragãozinho pra família igual o meu e o do Apu. Que por sinal, agora o meu e ele tá invisível. Ah, gente, eu quase me esqueci. Eu ia colocar o meu dragãozinho aqui no chão, mas tá muito legal. O servidor não tá conseguindo. Então eu queria fazer duas coisas antes de qualquer coisa. Bom, vamos usar o Illuminati Patch. Primeiro. Segundo. Ganhamos um Light Oxygen Tank. Caraca, isso é útil. Vou guardar. E um Ash. Mas não era só esse que eu queria fazer, não. Tem mais uma coisa que eu quero fazer. Calma aí. Vamos usar o Patch de Natal. Eu quase esqueci de usar ele hoje. Vamos ver. Vamos ver qual é o presente de hoje. É o Solstice Helmet. Que diferente, olha. Eu vou guardar, eu gostei. É bem diferente, eu gostei. Vou guardar. Enfim, mas por hoje foi isso. Quem gostou, deixa eu gostei aí. A gente tá de volta aqui com o canal, mano. Vamos ver se eu faço um vídeo bem da hora pra vocês amanhã também. Amanhã eu vou começar a mexer com itens de avanço. Hoje eu queria fazer um vídeo de presente, porque pra mim Natal é uma coisa importante. Eu queria dar alguma coisa pra algum amigo meu. E o Apu já me deu, me ajudou a conseguir um dragão. Então eu não tinha porque dar um dragão pra ele. Eu falei, vou dar pro dele também, que ele é meu melhor amigo. Enfim, quem gostou, deixa eu gostei. Comenta alguma coisa, se inscreve no canal. Um beijo pra vocês no próximo vídeo. Um beijo, falou e... Oba!